oi migues tudo bem com vocês eu sou a Lê sejam todas bem-vindas a mais um vídeo do canal quem aí já lavou o banheiro essa semana se você está adiando essa tarefa que tal se animar agora e ir lavar o seu banheiro junto comigo meu banheiro nunca está completamente sujo porque eu estou sempre mantendo limpo durante a semana mas mesmo assim tenho que tirar um dia da semana para lavar fazer aquela faxina completa aqui em casa são dois banheiros então eu reservo um dia para lavar os dois eu ouvi um dia uma certa pessoa dizer que o banheiro é o único lugar em sua casa onde as visitas vão e se sentam sozinhos eles têm tempo para sentar lá e ver como seu banheiro está limpo e não é que ela tem razão depois que eu ouvi isso nunca mais deixei meu banheiro bagunçado ou sujo acompanha esse vídeo até o final que eu vou dar algumas dicas de como cuidar da limpeza e organização do seu banheiro se você gostar do vídeo não esquece de curtir tá bom e se você está chegando por aqui aproveita e já se inscreve aqui no canal você será muito bem vinda uma rotina regular de limpeza do banheiro evita o acúmulo de espuma de sabão mofo e outros problemas facilitando a manutenção os banheiros exigem limpeza e manutenção frequentes para permanecerem limpos e livres de germe e para evitar o acúmulo de mofo e odores há uma variedade de produtos de limpeza de banheiro disponíveis no mercado mas você não precisa comprar todos eles para ter um banheiro limpo aqui eu estou usando o limpador de box que por sinal eu aprovo pois ele tira as manchas de água e eu não preciso secar depois ele seca muito rápido sem deixar gotas de água muito eficiente estou usando um limpador geral para banheiro com cloro um limpador de vaso sanitário e um limpador de espelho depois finalizo com um produto bem cheiroso e se você quiser economizar pode estar fazendo o seu próprio produto caseiro tem várias receita na internet as we're sitting here in silence all i'm hearing is the rain don't mean to be so quiet but there's nothing left to say it's been going for a long time but it's hard to cut the ties when there's no turning back no and we're saying goodbye trying to make it work eu sei que manter a casa limpa cansa mas não é uma tarefa tão difícil quanto parece com um pouco de planejamento dá para deixar a casa em ordem 24 horas por dia sete dias da semana sem se matar de tanto trabalhar comece sempre pelos banheiros todas as manhãs passa um paninho na pia para tirar as manchas de pasta de dente ou sabonete eu sempre deixo papel toalha e desinfetante bem cheiroso e todas as manhãs quando vou escovar meus dentes já faço essa limpeza passo também no vaso sanitário e só leva alguns minutinhos já saio do banheiro com banheiro limpinho e organizado enquanto eu tô ali escovando os meus dentes eu já vou organizando tudo você pode deixar lenços umedecidos no banheiro assim facilita seu trabalho manter seu banheiro limpo e arrumado é um processo diário e faz parte de sua rotina diária de tarefas domésticas guarde qualquer bagunça que esteja ali que não era para estar ali não deixe roupas sujas no banheiro recolha e coloque em cesto de preferência deixe na lavanderia troque as toalhas de mão e as toalhas de banho conforme necessário se o seu banheiro não tem ventilação essa troca de toalhas terá que ocorrer mais vezes durante a semana se você está achando muito difícil de manter sua casa organizada de poder ter o hábito de limpar os banheiros deixar os banheiros sempre organizado comece pedindo a deus para lhe dar uma atitude correta se isso é algo com o qual você luta escolha um dia da semana para sua rotina de limpeza do banheiro e cumpra orgulhe-se de ter um banheiro limpo limpando regularmente evitando o acúmulo de sujeiras e germes os banheiros são áreas de alto tráfego que pode rapidamente se tornar anti higiênicas se não forem atendidas desenvolver uma rotina de limpeza regular isso garantirá que o banheiro permaneça limpo e arrumado para o uso da família e pelos visitantes se você não casou ainda não se dedique apenas em aprender uma profissão aprenda tudo o que puder sobre os cuidados de uma casa se você já é casada seja organizada e tenha dias específicos para cada tarefa quando temos disciplina administramos melhor o nosso tempo se você tem filhas pequenas ensine-as desde já a serem boas donas de casa elas serão agradecidas a você no futuro ao se sentirem capazes e prontas para cuidar de um lar como cada lar é único não existe uma fórmula para que essa rotina de afazeres domésticos não seja um fardo mas podemos colocar essa questão diante de Deus em oração porque se isso não fosse importante não existiria o versículo sobre a mulher virtuosa em provérbios 31 10 31 quem encontrará uma mulher virtuosa? ela é mais preciosa que rubis o marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida ela adquira lã e linho e com alegria trabalha os fios com as mãos como navio mercante traz alimentos de longe levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para suas servas vai examinar um campo e o compra com o que ganha planta um vinhedo é cheia de energia forte trabalhadora certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos sua lâmpada permanece acesa à noite suas mãos operam o teá e seus dedos manejam a roca estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados quando chega o inverno não se preocupa pois todos em sua família tem roupas quentes faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho seu marido é respeitado na porta da cidade onde se senta com as demais autoridades faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro quando ela fala suas palavras são sábias quando ela dá instruções demonstra bondade cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça seus filhos se levantam e a chamam de abençoada e seu marido a elogia há muitas mulheres virtuosas nesse mundo mas você supera todas elas os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre mas a mulher que teme ao senhor será elogiada eu espero poder te incentivado com esse vídeo a ser uma mulher virtuosa uma mulher sábia que ama cuidar da sua casa e que não come o pão da preguiça eu vou ficando por aqui um beijo a todas vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo se inscreva no canal no canal no canal no canal no canal no canal não